Mas é apressadinho né mano, o cara não respeita não né, quer ultrapassar, meu Deus do céu cara, só não havia local a 35, 40 por hora o cara vem colando do lado, querendo ultrapassar pela direita, é um animar né, é para começar a sexta-feira, sextou bebê, vamos ver como é que vai sair a gravação nesse vídeo galera, eu coloquei a câmera na posição da queixada do capacete, ó, está bem fixa, olha lá o apressadinho aí, olha ele aí, ae apressadinho, cuidado viu, sexta-feira, não é 13 mas é 11, ae andando que nem louco aí meu irmão, fazendo algazarra na sexta-feira, para começar o dia já errado, tudo que começa errado finaliza errado viu, vamos ver o que vai sair o vídeo aí galera, com a câmera nessa posição, qualidade de imagem hein, vamos ver a qualidade da imagem, e a qualidade do áudio que não é muito boa, que não tem jeito, que é o áudio da gravação própria da, do microfone próprio da câmera né, essa câmera é uma Y4K da Xiaomi, 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 sei lá o nome disso bem, e ela tem um áudio muito bom, mas, uma captação muito boa, porém, capta também muito ruído né, aí a gente ainda tenta dar uma melhorada no áudio na questão da edição do vídeo né, dá uma melhoradinha, não é aquela melhora de nossa né, mas, dá para ouvir pelo menos um pouco aí, entender às vezes um pouco do que estão falando né, mas hoje, sexta-feira, graças a Deus, finalizando a semana, pedi a Deus para aguardar a gente aí, nos levar em paz e segurança né, aô, moçota, é isso aí, tá com o volco bonito hein, que moto bonito, eu acho que é a Beiber, nova, eu acho, deu para ver, então, vamos ver se tem uma festa, se tem uma festa, é não, é a M3 né, é a M alguma coisa lá, eita, tudo bem, tá ventando hein galera, vamos encarar o trânsito aí ó, é isso aí, próximo vídeo aí, vamos ver o trânsito.